Fala galera, tudo beleza com vocês? Então, estou aqui para iniciar o save dessa série aí que eu vou fazer no canal com Rottweiss Essen, da Alemanha. Esse é o primeiro episódio dessa série. Eu ainda nem iniciei o save, eu vou iniciar agora. É para mostrar os procedimentos que eu faço para iniciar um save no CM0102. Como eu expliquei em um post aí no canal, depois de muito tempo que eu animei de iniciar um save no CM0102, tem um bom tempo que eu não faço um save no CM. Na verdade, tem meses que eu não faço um save no CM e tem anos que eu não faço um save com a DB atualizada. E nos meus últimos saves, eu sempre joguei com a DB original mesmo. Claro, com o mod, com o GS mod, mas usando a DB original. Então vai ser a primeira vez em muito tempo, acho que a última vez que eu iniciei um save na DB atualizada foi em 2018. E no comecinho de 2018. Já são três, já devem ser uns três anos que eu não faço um save na DB atualizada. Bom, é o seguinte galera, tem muito tempo então, já tem alguns meses que eu não jogo CM. Então pode ser que eu esteja um pouquinho enferrujado no jogo, tá? Se eu estou falando isso, eu acho que no começo eu vou sofrer um pouquinho nesse save, que eu vou começar no time da última divisão da Alemanha. Então pelo menos o começo eu acho que vai ser um pouco sofrível. Mas vamos lá, vamos iniciar o save aqui, vamos iniciar essa série. Tem muito tempo também que eu não fazia série no canal, também foi em 2018 aquela com a Sampdoria. Depois eu fiz até alguns vídeos de alguns saves que eu joguei, mas nada realmente igual a uma série, igual eu estou fazendo agora. Antes eu vou em definições de jogo e configurar aqui do jeito que eu quero. Base de dados em máxima, jogos armazenados eu gosto de deixar em 10 mil, que é o número de jogos antigos que você ainda consegue consultar como foi o relatório de jogo, né? O resultado, essas coisas. Gravar comprimido em não e cópia de segurança em não. Isso eu até recomendei, se eu não me engano, né? Eu recomendei na instalação do GSMod deixar em não essas duas opções. Por quê? Gravar comprimido em não deixa o processo de gravar e carregar save um pouco mais rápido. E segundo alguns relatos, em não também diminui um pouco a possibilidade do save corromper. Repito, é segundo relatos, eu não sei se é verdade mesmo, mas é provável que sim. A cópia de segurança é a mesma coisa que eu falei no começo de gravar comprimido. Ele deixa o processo de carregar e salvar mais rápido. A cópia de segurança não é que o save vai ter uma cópia dele, que o jogo vai fazer uma cópia do save. Não é isso não. A cópia de segurança é uma cópia que ele faz na memória do computador para no caso de não ter espaço no HD quando você for gravar o save. Ou seja, é coisa para computadores bem antigos, né? Para quando você não tem quase nenhum espaço no seu HD. Então era uma opção para os computadores limitados na época do jogo. Para mais detalhes das outras opções, eu já fiz um vídeo aí um tempo atrás detalhando todas essas opções. Para quem nunca viu, vou deixar aqui no card. Para que vocês vejam. Beleza? Mas então, definido aqui, dever em máxima, vamos aqui criar novo jogo, vamos selecionar as ligas. É claro, tem que selecionar a alemã com divisões regionais. É a terceira divisão da Alemanha, que é a que eu vou jogar. Aí na América do Sul, né? Eu acho esencial carregar as duas da América do Sul. Até para ter uma Libertadores com resultados mais, assim, equilibrados. Também carrego China e México. Para quê? Eu vou deixar até em fundo elas, porque é só para uma questão das competições continentais. Para quem já leu aquela lista de modificações que eu faço do GS Mod, no final lá vai ter detalhando alguns problemas que tem no GS Mod, que é o seguinte. Se você não carregar a Liga da China, não entrará times chineses na competição continental da Ásia. O mesmo acontece com o México, se você não carregar México, não entram clubes do México na competição da CONCACAF. Veja para dar um pouco mais de realismo nessas duas competições continentais aí. Vou deixar em fundo, porque em fundo fica um pouquinho mais leve. No GS Mod, a diferença de escolhido para fundo é menor do que no jogo original. É quase imperceptível a diferença de performance, mas se existe alguma diferença, eu acho bom colocar porque são duas ligas que eu estou colocando só por causa disso aí que eu falei mesmo. Então, claro, não vou jogar nelas. É só para ter o resultado, para ter a classificação desses continentais corretas. Beleza, carregando essas aqui, agora eu vou carregar só as principais ligas europeias. Então, Inglaterra, França, Itália, Espanha. Vou carregar Portugal também de fundo. Ah, e também gosto de colocar a segunda divisão B da Espanha. Mesmo que eu não vá jogar lá, mas eu sinto que sempre que a Liga da Espanha fica muito vazia se não selecionar a segunda divisão B. Beleza, vamos iniciar o save então na Alemanha. Bom, carregou o save aqui. E aí uma coisa. Ultimamente, ao invés de colocar meu nome aqui no manager, no personagem do jogo, eu tenho gostado de fazer o seguinte. Colocar um nome meio que traduzido para a língua do país que eu vou jogar. Então, por exemplo, meu nome é Giovanni. Que é um nome italiano, que o correspondente dele em português, por exemplo, seria João. O nome que corresponde a João em alemão é Johannes. Então, eu vou colocar o primeiro nome aqui, Johannes. E o sobrenome, aí eu já não gosto de fazer isso com o sobrenome que eu uso mais, que é Santana. Eu gosto de fazer com o meu outro sobrenome, Oliveira. Então, aí eu só traduzo Oliveira para alemão, que é essa palavra aqui. Então, é isso. Meu nome aqui no jogo vai ser esse. Johannes Obam. Provavelmente eu não pronunciei certo, mas sem problemas. O legal é que, se eu for ler em português, parece que é Johannes Obam. O que é um nome excelente para um treinador, né? Bom, aí vamos seguir. A nacionalidade, então, faz todo sentido eu colocar alemã. E aí, vamos escolher o time aqui, que é o Rotweiss Essen. E como eu falei no vídeo de introdução, ele está na quarta divisão na vida real. Mas no CM não tem quarta divisão. E a terceira divisão que tem aqui, ela é maior do que a terceira divisão real. Porque é da época que a terceira divisão era o regional ainda. Tinha essas duas zonas. Hoje em dia, a terceira divisão é a Liga 3, né? Igual está aqui, 3 Liga, né? Na imagem de fundo. E só tem uma divisão só. Não tem essa divisão para os zonas. Então, aqui cabe mais times. Aí, o Champion coloca alguns times na quarta divisão aqui para completar. Aí, no caso, o Essen foi um desses times que entrou aqui na terceira divisão na base de dados. Então, é isso. O time é da quarta divisão, mas eu vou começar na terceira. Até porque nem tem quarta divisão no CM, 0-1-0-2 na Alemanha. Assumir o time aqui. Beleza. Essen escolhe o Hannes Albon para treinador. Direção espera que você consiga o maior plantel durante esta época. Beleza. Eu tinha dado uma olhada rapidinho no elenco aqui, antes de gravar. E, realmente, o elenco é bem fraquinho, né? Você vê só o nível dos atacantes, por exemplo. Então, bem ruins. Antes, deixa eu falar algumas coisas que eu fiz aqui. Algumas coisas que eu ajustei no time. Por exemplo, as cores. Eu inverti as cores. No Champion estava vermelho e branco. E o uniforme do Essen é branco e vermelho, né? Então, eu inverti as cores. E também fiz uma imagem de fundo para ele, né? Com o escudo do Essen. Coloquei uma foto para o estádio também. Acho que não vai dar para ver agora. Só quando tiver jogo no estádio, para poder ver. O nome do estádio é Stadion Essen. E também criei um time B para o Essen. Um time 2, né? Na Alemanha seria time 2. Quando eu jogo nessas ligas, né? Alemã, Espanhola, Portuguesa. Que tem esses times B, né? Aí eu gosto de sempre... O meu time que eu jogo ter esse time. Se ele não tem, aí eu crio. No caso aqui, é uma coisa que no começo não vai trazer benefício nenhum. Muito pelo contrário. Vai ser uma coisa até meio ruim. Enquanto o meu time estiver na terceira divisão. Até que eu estiver na segunda também. Que eu acho difícil, quando ele estiver na segunda, o time B ir para a terceira. É o seguinte. O time B, ele não tem jogos. Quando é um time em reserva, normal mesmo, tem alguns jogos, né? Não jogos oficiais, mas tem. O time B, enquanto ele não estiver em divisão nenhuma, ele não tem nenhum jogo. Então, colocar jogador aqui, ele só vai treinar. Ele não vai jogar. Então, isso é uma coisa ruim. A curto prazo é uma coisa ruim. Só que quando o time entrar numa divisão, ou seja, quando o meu time já estiver na Bundesliga, né? Quando eu chegar lá na Bundesliga, vai ter uma chance desse time ser promovido, né? Pra terceira divisão. Aí ele vai ter jogos oficiais. E aí que eu acho que é um benefício, né? Porque eles vão jogar um campeonato mesmo. Ao contrário do time em reserva, normal. Que só joga amistosos, né? Contra outros times reservas. Beleza, então é isso. Vou dar uma passada rápida aqui no elenco. Eu não vou avançar nenhum dia aqui ainda nesse episódio, tá? Vai ser só pra mostrar essas configurações iniciais e o elenco inicial também. Os goleiros são esses dois aqui. Fraquinhos, mas acho que esse aqui pra terceira divisão talvez não seja tão ruim assim. Vou dizer que é bom também, né? Mas, lateral direito aqui. Um lateral que joga nos dois lados. Gosto de ter jogador assim, mesmo ele não sendo bom. Gosto de ter no banco os jogadores assim. Esse aqui então melhor ainda. Porque também joga na zaga e ele é melhorzinho, né? Dá a esquerda fraco. É, o elenco... Eu não sei se vai dar nem pra subir na primeira temporada com esse elenco. Vai ter que mudar muita coisa. Eu não vi também o nível dos outros times, né? Que vê isso também. E também a questão que essa divisão tem alguns times B de alguns clubes grandes. E eles não podem ser promovidos, né? Por exemplo, o Bayern 2 aqui. Pra divisão deve ser um time muito forte, acredito eu. Ele não pode subir, né? Os times B da Alemanha só podem no máximo chegar à terceira divisão. Então eles estão aqui só pra encher o saco mesmo. Bom, continuando vendo o elenco aqui. Deixa eu ver, tem dois... tem três volantes, né? Geralmente eu uso um só na tática, né? Eu pretendo usar o... 4... 4, 5, 1. É difícil eu fugir disso aqui. Às vezes eu gosto de jogar com três zagueiros. Mas é em saves que eu quero ser mais ousado mesmo. Nesse aqui eu tô querendo fazer o simples mesmo. Tô querendo simplesmente ganhar. Inclusive, nesse eu vou usar o coin sem bola. Nos meus últimos saves eu tava abdicando de usar o coin sem bola pra dar uma dificuldade maior. Nesse save eu não pretendo fazer isso, não. Nesse save eu vou tentar explorar o máximo a parte tática do jogo. Bom, vejo que o elenco tem bastante pontas. Eu não sei se... Ainda não tô vendo... Tô vendo a qualidade deles aqui. Esse aqui é até razoável. Não sei se são de qualidade, né? Mas tem bastante pontas e... Eu uso pontas na tática. Quem é jovem, isso aqui pode evoluir um pouquinho. A resistência baixa já... Ela já fez eu desanimar um pouco. Os que são estrelas do time, esse aqui... Já meio velho. Atacantes que são horríveis, né? Esse aqui acho que... Não vai ficar um. Pelo menos eu vou tentar, né? Eu vou tentar trazer melhores e vender todos esses aqui. Porque nenhum empresta. Vamos ver no time B se tem algum jogador aqui. Só tem 2-1 que tá emprestado. Não vale a pena também. Bom, elenco de terceira divisão, né? É praquíssimo mesmo. Terão que ter muitas contratações aí pra melhorar. E aí que tá, né? Faz tempo que eu não jogo assim com o time de terceira divisão. E quando ele é atualizado, então, mais tempo ainda. Por isso que eu tava dizendo. Eu vou sofrer um pouquinho no começo desse save aqui. Também acho que a comissão técnica que eu vou ter que fazer era praticamente do zero. Porque praticamente não tem ninguém aqui. Só tem um de cada, né? Um preparador físico. Um olheiro. E um fisioterapeuta. Inclusive, eu acho que na base de dados não tem ninguém. Esse aqui foi o jogo que criou pra não ficar sem ninguém. O jogo faz isso quando o time não tem nenhum staff. Acho que é o caso do Essen. Então é isso. Eu vou trabalhar aqui nas contratações. Aí no próximo episódio eu mostrarei já o elenco que eu vou trazer aqui pra esse primeiro jogo. Acredito que até lá já vai dar pra montar um elenco mais ou menos. Então é isso, galera. Esse foi o primeiro episódio, então, da série com o Hotwise Essen. Mais uma introdução do save mesmo. Pra mostrar como vai ser aí a série. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Até mais. Tchau. Tchau.